Praticamente tudo foi consumido pelo fogo. Os moradores desse conjunto de kitnets no setor sul, em Goiânia, foram surpreendidos na madrugada desta segunda-feira. Foi a Luísa que acordou os vizinhos assim que percebeu as chamas, por volta de uma e meia da manhã. Comecei a sentir um cheiro estranho, de queimada, mas como se fosse borracha, alguma coisa assim. E eu fiquei com muito medo, por morar sozinha, eu pensei, eu não sei se é alguém, e comecei a ouvir barulhos no telhado. E aí eu comecei a ligar para os meus vizinhos, ninguém acordou, porque era 1h29, se não me engano, que eu mandei mensagem para o meu colega, para o meu amigo. E aí eu saí aqui na porta e já vi o fogo e já saí correndo, eu tenho que pegar meu telefone somente. Mas graças a Deus não aconteceu nada demais assim comigo, mas a casa acabou totalmente tudo. A jovem é influenciadora digital, tem quase 3 milhões e meio de seguidores nas redes sociais. Além de morar, ela também usava a casa e o terreno como estúdio para boa parte dos seus vídeos de humor. Não sobrou nada, acabou tudo. Mas é isso, vamos começar de novo, né? E graças a Deus não aconteceu nada pior. Porque eu cheguei a achar que o vizinho, onde começou o incêndio, estava na casa, mas não tinha ninguém. Saí com a roupa do corpo, literalmente. Segundo os vizinhos, o fogo começou aqui nesse barracão. As casas, elas são geminadas e, de acordo com o corpo de bombeiros, o fogo se espalhou pelo teto. Tanto que a gente observa que as vigas, o telhado, tudo acabou vindo abaixo. Das três kitnets que ficam aqui na parte do fundo, duas foram completamente destruídas. Todos os móveis, as paredes também estão bem chamuscadas, foram bem afetadas. E do outro lado, também uma cozinha acabou sendo afetada. É possível que os moradores tenham perdido alguns móveis. Agora, resta saber como o incêndio começou. De acordo com os bombeiros, é possível que a parte elétrica tenha provocado o início das chamas. Duas unidades do condomínio foram totalmente destruídas e a cozinha, de outra, foi parcialmente afetada. Os moradores ainda não calcularam o prejuízo, mas terão que recomeçar. Apesar do susto, ninguém se feriu. É muito cedo para estar falando, mas por conta do horário e tudo, pode ser alguma coisa relacionada à parte elétrica, alguém deixou alguma coisa ligada. Segundo testemunhas aqui, quando deu por si, quando viu, deparou com as chamas, estava em uma das residências que não tinha ninguém. Então, pode ser suspeita, pode ser um aparelho que for ligado, alguma coisa assim, entendeu? E pode ter se alastrado. Um fator positivo é que, graças a Deus, até o momento não encontramos nenhuma vítima. A gente fez toda uma parte do rescaldo, que é a parte mais demorada, reviramos bastante entulho lá, porque todo o telhado veio a cair, então ficou muito entulho. Então, o rescaldo foi bem demorado e, a princípio, não teve nenhuma vítima. O morador do imóvel onde o fogo começou, ainda em choque, preferiu não gravar entrevista. A orientação dos bombeiros é evitar aparelhos ligados quando sair de casa, além de dar a manutenção necessária na rede elétrica. As pessoas que forem viajar, sair, ficar por muito tempo fora de casa, ficaram atentas para algum aparelho ligado, desligar a energia das partes que não vai estar utilizando da casa, correta? Outra orientação também é fechar todos os cômodos da casa, para que se houver um sinistro em algum cômodo, ele não se alastre para outro ambiente. Infelizmente, as casas ali eram bem germinadas e parte do telhado comunicavam com o outro, né? Então, isso facilitou que propagasse para as outras residências. Agradecer a Deus, né? Por não ter acontecido algo pior, mas é triste. É uma realidade que a gente vê de perto, né? Sempre só por televisão, televisão é triste.